Sr. Presidente, eu não podia deixar de fazer esse registro, e não só à luz de tantas sementes, colocações dos meus colegas, deputados, mas o meu registro aqui é como líder do governo. Como líder do governo, dizer a V. Exª que são atitudes como essa que demonstram a grandiosidade do mandato que a V. Exª faz na presidência dessa Casa. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o governo do Estado e todos os grandes avanços que o governador Wilson Witzel realizou, tem a mão de V. Exª. Se V. Exª, como presidente, não tivesse conduzido a Casa de forma tão democrática, ao mesmo tempo tão humana e tão responsável, nós, deputados, mesmo sendo de base, eu, como muito bem disse o deputado delegado Carlos Augusto, não teríamos aqui chegado a tantas brilhantes conquistas. Então, é o meu testemunho de que V. Exª, muitas vezes, por esse perfil agregador, muito me honra fazer parte dessa história, é um dos grandes responsáveis pelas grandes vitórias e avanços que o governo do Estado tem no Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente, por nos permitir fazer parte dessa grande conquista que é continuar salvando a vida das pessoas. Parabéns. Obrigado, Márcio. V. Exª tem, em frente da liderança do governo, tem sido um líder espetacular.